A DIY enviou-me aqui esta bicicleta que é a King 750, o motor está aqui dentro, tem aqui a chave para então tirar a bateria para meter a carregar, portanto temos aqui uma bicicleta muito simples com design todo preto, temos aqui os fat tires, roda de tamanho 26 e isto aqui meus amigos, eu meto esta bicicleta na garagem ao lado da KTM e estas jantes, portanto as rodas são maiores que as rodas da minha moto, vejam só. Aqui à frente temos então uma luz que dá para ligar aqui, só deixar aqui a pressionar, depois temos aqui uma suspensão à frente que dá por exemplo para trancar a suspensão para eventualmente se andarmos mais em cidade e quisermos mais autonomia, podemos então trancar a direção da frente e ela não vai a fazer tanto atrito. Aqui atrás não temos nenhuma suspensão, mas por baixo do banco temos aqui um mini amortecedor e também temos aqui, isto é uma luz, mas atenção, esta luz é apenas refletora, não tem qualquer iluminação. Temos então aqui também o descanso atrás, temos uma, eu aviso já que não percebo nada de bicicletas, ok? Mas temos aqui portanto um kit de transmissão da Shimano. Bem, deixem-me abrir aqui a viseira que eu já estou a ficar aqui ofegando, ainda nem comecei a andar de bicicleta já estou aqui todo partido, como vocês podem ver andar de tipo doente nos últimos dias e então não tem sido fácil, ok? Portanto temos aqui um mostrador moderno, bastante simples e bastante atrativo daqui da DUI e eu vou começar agora aqui a andar com ela para falar então um bocadinho mais acerca aqui da bike, da bikezona. Portanto temos aqui uns pneus bem grossos já à frente e portanto esta bicicleta pesa à volta dos 36, 40 kg, portanto não é uma bicicleta propriamente leve, no entanto lá está, ela como é elétrica, nós ao pedalarmos ela dá-nos aqui uma assistência. Nós temos três modos de potência, neste caso P1, P2 e P3, eles estão limitados, o P1 aos 25 km por hora, o P2 aos 35 e o P3 então será a velocidade máxima que é 45 km por hora. No entanto, para além disto ter, portanto termos os pedais assistidos, ou seja, o gajo vai aqui a pedalar, ela vai ajudar, ok? É muito fixe, mas a melhor parte desta bicicleta é que ela tem aqui um acelerador. Se eu quiser, posso nem sequer pedalar, rodar o acelerador e simplesmente ela vai. Já, eu sei, estou bem de ofegante, já nem consigo falar, como caraca. Opa, isto é um gajo que esteve mesmo doente este dia, estou todo partido, há uma semana que não vou ao ginásio. Temos aqui também travagem hidrálica, os travões travam muito bem, principalmente o de trás, um gajo dá-lhe um cheirinho, a roda bloqueia logo e vamos logo a derrapar. Como podem ver, só estou a acelerar neste momento, não estou a pedalar e já estou a 40 km por hora. 41 e ela vai então até aos 46, que será a velocidade máxima aqui da bike. Olha aí, eu vou aqui ao lado deste carro para-lhes fazer aqui uma corrida. Ai como caraca, se eu agora pedalo, esbardalho-me todo aí. Como caraca, eu vim aqui a abrir, a abrir a ver se passava o gajo. Queria só recordar que este vídeo não está a ser patrocinado pela DUI, eles apenas me enviaram aqui a bicicleta e portanto eu estou a dar a minha opinião honesta, sincera, embora também não perceba nada de bicicleta, estou a transmitir-vos aquilo que estou a sentir. Em relação aos pedais, eles também têm um feeling bastante barato, bastante chinês, entre aspas. E assim do modo geral, há aqui mais uma outra peça, por exemplo, os guarda-lamas, eu não os montei aqui nesta máquina. Em relação ao design, agrada-me bastante. E outra coisa que me agrada bastante é também aqui, portanto nos punhos, termos aqui este encosto para ser melhor, então mais confortável para as mãos. Outra coisa que eu não gosto, lá está, é a moto. Até isto aqui anda quase tanto como uma moto, não é? Portanto, um gajo já vou me estar sempre a enganar. A bicicleta ser, lá está, bastante alta, porque eu mesmo a pedalar, a minha perna vai mesmo até lá abaixo. Estão a ver? Eu se quiser chegar neste momento ao chão, eu não chego. Eu tenho que sair da bicicleta e quando estiver a chegar ao chão, tenho que inclinar bué para um lado para conseguir chegar ao chão, mas lá está, um gajo também é de estatura baixa, não pode estar a pedir tudo, não é? Mas estou a gostar bastante, já tenho 16 quilómetros com ela e onde quer que eu passe, o pessoal olha e tipo, o pessoal fica espantado eu passar a abrir, estão a ver aí nos passeios e assim. Tipo, o pessoal fica espantado, o que é isto? Quer que aí bem? É uma nave espacial da NASA ou o que pá? Depois temos aqui uma buzina também, que eu acho que nunca atestei. Eu assim, isto nem funciona, ela funciona, simplesmente é muito baixinho, que vocês não devem estar a ouvir aí na câmera. Ok, tenho que passar aqui para a cena das bicicletas, vamos embora. Portanto, agora vou pedalar um bocadinho também para falar. Em relação à travagem, já vos disse, travagem muito forte, hidrálica muito fixe. Em relação às mudanças, elas também entram com muita suavidade. Aqui o sistema da Shimano, de 7 velocidades. Neste momento estou a pedalar, obviamente que a bicicleta está a assistir. Se vocês quiserem que a bicicleta não vos assista, a única coisa que têm que fazer é então desligar o painel por completo. Ou seja, vocês desligam por completo aqui a bicicleta e podem então pedalar à vontade, sem qualquer tipo de ajuda. Só que mais uma vez, se vocês fizerem isso, esta bicicleta como tem os pneus grossos e é um bocadinho mais pesada que as bicicletas convencionais, vai custar bastante, ok? Vai custar bastante. Um dado curioso, acerca aqui da bicicleta, realmente, porque é que eu não estou a andar aqui? É que vem. Lugar. A marca anuncia uma autonomia para 130 km. Portanto, 130 km com assistência nos pedais, ok? Portanto, acaba por ser uma autonomia bastante grande. No entanto, se vocês forem sempre a acelerar, teoricamente, a marca anuncia uma autonomia para cerca de 50, 60 km. Só que mais uma vez, isto são números, portanto, estimados e nunca vão corresponder à realidade. Eu sei, agora vou só usar aqui o acelerador, que eu já estou todo partido, meu. Tenho que começar a pedalar mais, que é para ganhar ritmo, se não. Depois, a bateria também tem aqui uma chave, ou seja, vocês conseguem tirar a bateria fora, por exemplo, deixar a bicicleta na garagem, levar a bateria para casa e carregá-la em casa. O tempo de carga da bateria do 0 ao 100 é cerca de 6 horas, portanto, aquilo é um carregador praticamente normal, ligar à tomada, um transformador, digamos assim, e ao fim das 6 horas. Então, tenho a bateria toda completamente carregada. Vou passar ali no meu barbeiro. Isto agora é uma subida muito grande, deixem-me causar o acelerador, senão vou-me cansar. Eu vou chegar aqui já a deitar fogo. Olha, está, cá está. Como é que é, meu? É que é campeão, eu estou para dançar. Tenho uma máquina nova, meu. Estou aqui a fazer o vídeo, aqui da máquina. Isto aqui, ou. Isto está a 50 km hora, meu. E tem acelerador. Um gajo acelera, nem precisa de pedalar. A sério, é incrível, meu. Está bem. Vá, bom trabalho. Tchau. Acabei daqui de arrancar primeiro com o carro. Ai, meu Deus. Sou-vos embora. Jesus. Querem ver aqui o travão de trás? Isto é bueda potente. Bem, vamos lá. Eu agora estou aqui numa de brincadeira, mas isto das bicicletas é muito perigoso. Ok, vocês estarem aqui numa bicicleta que dá 50 km por hora e andarem por aí a fazer avarias, passar sentidos proibidos, passar semáforos e o caralho, pá, não sejam esse tipo de gajo. Ou gaja. Mas que isto é divertido. É. É divertido, mas com juízo. Que se vocês podem ver, eu neste momento estou aqui com luvas, com as luvas da Alpine Stars e também estou com o meu capacete de mota da Skorkian, portanto estou, pá, não estou com o casaco de mota, não, não estou com o casaco de mota, mas diria que estou bem equipado para andar numa bicicleta elétrica, não é? Aqui esta malta da GNR, aí a treinar, vamos ir embora. Caralho, este gajo vai doido, ele vinha aí, vamos ver, aquele gajo, aquele bacana, olha aí, eu mais rápido com os carros, os carros aí parados no semáforo e um gajo aqui de bicicleta sempre a dar-lhe, ai meu Deus, pá, estou a curtir, estou a curtir aqui a bicicleta, entretanto neste momento já só tenho um tracinho de bateria, isto acontece porque eu quando estou, neste caso, sempre a acelerar, ela vai no estante, ou seja, a autonomia teoricamente reduz bué, mas por exemplo, se eu agora começar aqui a pedalar durante um bom bocado e deixar o acelerador, o que é que acontece? Portanto, a bateria volta outra vez a dar uma estimativa maior, ok? Não sei se isto é de propósito da marca, se é um defeito, não é? Porque, opá, eu acho que isto na realidade, lá está, os veículos elétricos acabam por ter este problema, que é, eles dão uma autonomia estimada, mas depois vocês utilizam com muita, com muito mais afinco, não é? E dão uma utilização muito maior àquilo que é o normal, depois a autonomia acaba por ser muito menor, como podem ver, neste momento já tenho outra vez os 3 traços, aliás, os 3 dos 4 traços, estou aqui de volta ao sítio onde comecei... Ah, isto pode ser... Ih, caraca, agora ia deixando que ir a bicicleta... Ah, fiz cerca de, sei lá, fiz cerca de 5 km, portanto, pá, super rápido, o motor desenvolve bem, tem um bom torque para uma bicicleta elétrica, não é? Para uma bicicleta. Aqui, como podemos ver, temos, então, a tampinha para carregar, então, a bateria, ou, se preferirmos, podemos tirar a bateria fora e carregar em casa. Meus amigos, neste momento está um dia fantástico de sol, eu, neste momento, vou até casa, vou editar este vídeo, vou ainda fazer a viagem aqui na máquina até casa, espero que tenham gostado aqui da review da DUI King 750. Eu, neste momento, comprei a DJI Osmo Action 4, portanto, é o último modelo que saiu da DJI. Repararem, eu, nos meus vídeos, gosto de colocar a mota num terço, no terço de baixo do ecrã. Aí está, então, aqui a esponja, um euro e meio. O mais incrível é que isto seja mesmo a mente. Acabei agora mesmo de lavar aqui a mota, como vocês podem ver, e uma dica muito importante que me tem ajudado muito ao longo destes anos é limpar as jantres da mota.